Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. Está recebendo, com muito prazer, o vereador reeleito à Câmara Municipal de Santos, professor Kenny Mendes, do PSDB, que conquistou a maior votação da história política no Legislativo Santista, alcançando, no último pleito do dia 2 de outubro, cerca de 25 mil votos. Vereador, antes de mais nada, parabéns pela reeleição, por essa votação muito expressiva, esse recorde. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Obrigado, Chico. Eu que agradeço. É sempre um prazer enorme estar aqui no em Foque com vocês. Muito bem. Vereador, a primeira pergunta que eu queria lhe colocar é o seguinte. O senhor esperava essa votação ou foi uma surpresa para o senhor? Não. Eu esperar, confesso que não. Foi realmente uma surpresa. Uma surpresa muito agradável, mas, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Mas eu não esperava, não, e estou ainda lisonjeado com todo esse carinho e esse reconhecimento. Olha, quem esperava era o grupo em Foque de Comunicação, porque em pesquisa disse que o senhor ia ter 11% dos votos e foi o que se viu. Verdade, verdade. Vocês foram o único instituto que acertaram na mosca. Eu, quando eu vi a pesquisa do em Foque, obviamente, fiquei muito feliz. Eu falei, olha, se eu tiver metade disso, eu já estou feliz. Mas, realmente, vocês estavam... Vocês sabiam mais do que eu, inclusive, viu? Porque, realmente, não é fácil. E aqui fica os nossos parabéns, aqui, ao grupo em Foque, ao jornalista Fernando de Maria, Humberto Salume, porque não é fácil fazer uma pesquisa em uma eleição proporcional. O senhor sabe disso. Com certeza. Em outras pesquisas, inclusive, aqui mesmo na região, o senhor era colocado em terceiro lugar, segundo lugar. Verdade, verdade. Na grande... Aliás, na maioria delas, a única que realmente me colocava em primeiro em todas as pesquisas e, inclusive, acertando o percentual, foi a pesquisa do em Foque. Sem dúvida nenhuma. Agora, vereador, diante desse resultado, quer dizer, é claro, além do aspecto da votação recorde, o senhor também aumenta muito a sua responsabilidade e imagina as cobranças também, assim como as demandas. Como é que o senhor pretende lidar com essa nova situação? Olha, eu entendo essa responsabilidade. Estou muito mais focado, inclusive. Pretendo trabalhar ainda mais, até para honrar esses votos. Mas eu não posso mudar a metodologia de trabalho. Eu acho que... Eu sou professor em sala de aula. Mas, na vida política, eu sou aluno da cidade. Quem tem a me ensinar é a própria população. E eu procuro ouvir muito. E é isso que eu tenho feito... Isso que eu mais tenho feito durante o meu mandato. Ouvir a população, escutar os anseios da população e trabalhar em cima disso. Essa é a receita, portanto. É, com certeza. Agora, vereador, com essa votação... E, veja, todos os vereadores, a Câmara Municipal é uma casa política, sobretudo. E agora, acabada a eleição, começa uma nova eleição, que é a eleição para a mesa diretora da Câmara Municipal. E, nesse sentido, o seu nome surge naturalmente como eventual, ou virtual até, candidato à presidência da Câmara. Será que é, então? Eu estou discutindo ainda. Não sou candidato oficialmente, até porque são necessários 11 votos. Então, a gente precisa ouvir muito. Há alguns vereadores históricos na casa também. Alguns novos que entraram. Agora, tivemos nove novos vereadores. E nós estamos no processo de ouvir os anseios dos vereadores, do grupo, para que possa chegar a um consenso. Você acha que o seu partido, que elegeu oito vereadores, e há uma tradição, normalmente, no legislativo, que a bancada majoritária faz o presidente. Isso vai se dar desta vez agora? Eu acredito que sim, mas, mesmo dentro da bancada, há alguns também que têm esse anseio de buscar a presidência também. Então, primeiramente, é necessário buscar um consenso dentro do partido. Dentro da bancada. Depois, buscar os outros votos. Exatamente. De qualquer forma, então, vamos ter uma disputa, pelo que se vê, uma disputa, um tanto quanto acirrada, até internamente. É, sim. Acredito que sim. Eu acredito que sim. Bom, vereador, de qualquer forma, está aí, as cartas estão na mesa. Enfim, a sorte está lançada em relação à nova mesa diretora da Câmara Municipal. Uma coisa é certa. O senhor vai presidir a sessão, dia 1º, de posse do prefeito e do vice-prefeito também, dos demais vereadores. É, dia 1º. Para ter sido mais votado. Exatamente. Dia 1º. O Réveillon, esse ano, vai ter que ser bem contido, né? Para estar inteiro no domingo de manhã. No dia 1º de janeiro, quando o prefeito, o Paulo Alexandre Barbosa, reeleito, vice, Sandoval Soares e também os vereadores tomam posse. E quem preside esta sessão é exatamente pelo regimento da casa, é o vereador mais votado. No caso, o professor Kenney Mendes. Mas, continuando falando em eleição, vereador, o senhor já disse que é provavelmente candidato, está tentando buscar seu espaço para presidir a Câmara, mas já se especula em relação a 2018. Daqui a dois anos nós vamos ter eleições gerais no país. Talvez as mais importantes eleições do país. Por conta de tudo que vivemos, por conta da crise política, econômica, do impeachment da presidente Dilma, enfim. Diante disso, eleições gerais. O senhor, com a votação que teve, considerando-se que, como vereador, não perde o mandato se disputar uma eleição para deputado estadual, federal, enfim, para... Então, nas suas pretensões, nas suas cogitações, construir uma carreira profissional, uma carreira política, tentando, por exemplo, uma Assembleia Legislativa ou uma Câmara Federal em 2018? Ainda não. Muita gente tem me cobrado isso. Eu sou professor há 20 anos, então eu tenho inúmeros ex-alunos em toda a Baixada Santista, inclusive muitos formados que estão na capital também, tem me cobrado isso. Eu confesso que eu ainda não parei para pensar nisso. Eu estou muito focado neste meu mandato e não parei para analisar ainda, seja a nível estadual, seja a nível federal. O que eu gostaria muito é que houve uma reforma política e uma das coisas mais importantes que eu acredito que deveria ter ocorrido seria a conciliação dos mandatos. Infelizmente, isso não aconteceu. Eu acho isso um atraso enorme para o país. O país tem que parar de dois em dois anos para eleições gerais. gasto montante, exorbitante de recursos públicos e da própria classe política em campanhas. Infelizmente, isso não ocorreu. Então, isso atrapalha um pouco. Eu estou muito focado nesse mandato. Então, eu ainda estou analisando, por mais que muita gente tenha me pedido isso, mas eu ainda não parei ainda para conversar nem com a minha equipe de gabinete e nem ouvir e discutir isso de forma mais aprofundada com os nossos seguidores simpatizantes, meus eleitores. O que o senhor recolhe das redes sociais? Por que todos os especialistas, enfim, os analistas debitam as redes sociais boa parte dessa votação que o senhor teve? As redes sociais, elas são fundamentais, mas eu costumo dizer, tem muita gente aí agora comentando comigo, não, eu vou investir nas redes sociais. Se você não tiver trabalho, não adianta nada, até porque se fosse assim, os lambi-lambes pela cidade, os cartazes pela cidade, as placas, as bandeiras teriam o mesmo efeito. As redes sociais, elas servem como um canal para divulgação do seu trabalho. Eu senti, eu conversando com os meus alunos em sala de aula, eu percebia que a maior parte da população não fazia ideia do que um vereador fazia. A população não tinha ideia qual era o papel de um vereador, qual era o trabalho de um vereador e o que ele fazia. E havia aquele velho hábito que ainda acontece hoje em dia das pessoas encontrarem o político apenas de quatro em quatro anos em época de eleição. Isso é um absurdo, até porque é a população que paga o salário desse servidor público. Eu fiz questão de divulgar todo o nosso trabalho, ouvir muito e é um meio também de você estar em contato com a cidade inteira. Eu estava ontem mesmo, ontem à noite, dando uma olhada nas sessões eleitorais, para me aprofundar um pouco na nossa votação e eu me orgulhei de ter tido voto em todas as sessões, de todas as escolas, vamos dizer assim, da cidade, inclusive na área continental. Por quê? Nós fizemos esse trabalho ao longo do mandato. Eu também, uma coisa que eu não aceito, aliás, eu acho que a política hoje em dia não aceita mais isso, um político de uma única causa ou um político de uma única comunidade, de um único grupo. Um bairro, de um servidor. Exatamente, eu acho que você foi eleito para ser vereador da cidade de Santos, são apenas 21 vereadores. Então você tem que olhar para a cidade inteira como um todo. E eu fiz questão de visitar todos os bairros, porque na minha cabeça não fazia sentido eu ser vereador numa cidade e não conhecer tal bairro. Olha, eu sou vereador dessa cidade, mas nunca fui em bairro tal. Eu acho isso, não tem encabimento, uma coisa dessa. Então eu fiz questão de ouvir as redes sociais, os pedidos da comunidade daquela região, ir até lá, ver no local os problemas e pedir solução para isso. Então foi a coisa que eu mais fiz durante o mandato. O senhor, antes de migrar para o PSDB, que é o partido do governo, o partido do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, o senhor estava no bem. E naquela oportunidade o senhor era cogitado, inclusive, para disputar a prefeitura. Essa possibilidade foi ventilada até com uma certa, com bastante intensidade pela imprensa e tudo mais. Isso acabou não acontecendo. O senhor foi para o PSDB, o partido do prefeito e, consequentemente, o prefeito seria candidato à reeleição, que não, de fato, aconteceu. Pergunta ao senhor, 2020 está muito mais distante do que 2018, mas diante do que aconteceu antes desta eleição mesmo, na época do bem. O senhor, pelo menos nas suas pretensões, está um dia chegar à prefeitura de Santos? É um sonho? Olha, eu acho que é um sonho de nove de cada dez vereadores, este sonho. Você, no executivo, você tem a possibilidade de tirar muitas ideias e projetos do papel, até porque depende de você. Então, eu diria que sim, seria um sonho. Sim, mas vale ressaltar, muita gente me cobrou isso nesta eleição, que, diferentemente de vereador, prefeito, é muito mais difícil você conseguir a legenda, vamos dizer assim, porque não é o candidato que escolhe, é a executiva do partido, o partido que escolhe. Então, eu precisava ser escolhido pelo partido para ser candidato a prefeito, coisa que eu não fui, não fui escolhido. E, até então, eu não havia sido, de certa forma, testado nas urnas. Na última eleição, na minha primeira eleição, quando eu fui eleito, em 2012, eu fui eleito com 3.376 votos, se não me engano, eu fui o sétimo, oitavo vereador na época, se não me engano. Então, eu não havia sido testado nas urnas como eu fui agora. Eu acredito que agora, acho que deu para mostrar um pouquinho, talvez, essa escolha no futuro, torço para isso e, se for escolhido, aceitarei com muita honra. Portanto, está nas suas projetações. Agora, vereador, nós estamos num momento de muita dificuldade econômica, de crise econômica e algumas palavras de ordem estão aí junto a todos os segmentos, a todos os setores. Redução de custos, economia, enfim, há um enxugamento de máquina, principalmente no poder público. Como é que seria lidar com essa nova ordem, sobretudo ordem econômica, na Câmara Municipal de Santos, cujo orçamento é um orçamento respeitável? Tão respeitável que muitos ex-presidentes até devolveram um belo quinhão desse orçamento para o executivo. Como é lidar com essa nova realidade do ponto de vista econômico? Com muita responsabilidade, mas tanto o legislativo como o executivo, na minha opinião, eu acho que deveria focar, nesses quatro anos, em propostas, em ideias, em projetos, em ações que desenvolvem economicamente a nossa cidade. Nós tivemos grandes perdas com o fechamento da Vale, em Cubatão, perdemos aí muitos postos de trabalho, apesar de ser em Cubatão, mas o pessoal precisa lembrar que muitos que trabalhavam lá são moradores da cidade de Santos, da região. O porto também, com a crise econômica, obviamente, há uma diminuição tanto de importação como exportação, talvez exportação nem tanto devido à desvalorização do real. Então, isso torna os nossos bens mais atrativos para outras economias mundo afora. Mas eu ainda acredito que o Santos deve investir mais no turismo. Nós temos uma sorte, somos abençoados por ter uma cidade não só com perfil portuário, mas também com perfil turístico, com uma ótima estrutura e com praias acessíveis para todos. Então, eu acho, na minha opinião, que esses próximos quatro anos, o turismo deveria ser o carro-chefe, na minha opinião, para gerar mais postos de trabalho e ajudar a nossa cidade durante essa crise. Não vencendo o setor turismo ao longo desses últimos anos? Eu... não é que não vencendo, não focaram nisso 100%. A Secretaria de Turismo tem feito um belo trabalho, mas é aquele trabalho convencional que vem acontecendo nos últimos 10, 20, talvez 30 anos. O que o senhor teria, por exemplo, para o setor de turismo, para que ele alavanque a economia, desenvolva o município e, sobretudo, gere emprego? Eu acho que o orçamento do turismo, não só ele deveria ser ampliado, mas como também ele deveria ser investido fora da cidade. O que eu quero dizer com isso? É você divulgar a cidade de Santos, Brasil afora, em redes de televisões, em canais de televisão do interior, por todo o estado e até em outros estados. É comum você, de vez em quando, assistindo a televisão, você ver um comercial do governo da Bahia, do governo de Pernambuco. O Tanto faz o outro, o município faz. Exatamente. Então, eu acho que Santos deveria investir nisso, mas também nós temos aí uma estrutura hoteleira fantástica. Nós temos um grande centro de convenções. Eu acho que deveria haver na prefeitura um departamento exclusivo para entrar em contato com classes profissionais. Por exemplo, convidar um congresso de cirurgiões em Santos, oferecer, fazer uma permuta com os hotéis da cidade, oferecer estadia para os organizadores, fazer um convênio com empresas aéreas para ter desconto nas passagens aéreas e trazer essas pessoas para a cidade de Santos. Porque estudos dizem que, em média, cada pessoa, cada turista que vem para a cidade de Santos gasta, em média, aproximadamente 300 dólares. Então, isso multiplicando por milhares de pessoas alavancaria a nossa economia e geraria muitos, muitos, muitos empregos. Mas, em contrapartida, a temporada de Cruzeiros, pelo menos a previsão para este ano vai ser bem inferior a de outros anos. Vocês estão na contramão? Estamos, estamos. Mas eu não me preocupo tanto com o Cruzeiro. Vou lhe dizer o porquê, Chico. Infelizmente, eu não consigo entender o porquê. Eu não sei se é devido à localização do terminal portuário de passageiros. Diferentemente de outras cidades, os passageiros de Cruzeiro, eles não têm o hábito de ficar na cidade um dia ou dois durante o Cruzeiro. Eles apenas embarcam e desembarcam. Então, eu não vejo isso como... Então, lá vão e vão embora. Exatamente. Infelizmente, tem tanta coisa para oferecer. Então, eu não vejo isso como algo ruim para a cidade. Até porque se tem menos Santista viajando de Cruzeiro, a tendência é que eles fiquem na cidade e consumam aqui. Vamos torcer para isso. Sim. Mas equipamentos importantes e que foram objeto de tanta luta, como o Zé Pelé, é o caso. No entanto, a resposta não tem sido muito positiva. Um grande equipamento como isso. Não, é triste isso. Eu não sei o que acontece. Eu vejo até pelo meu time do coração também, Santos Futebol Clube. Eu vejo no Pacaemboa, ele consegue encher o estádio e aqui a Vila Belmiro é muito difícil. Eu não sei se o Santista está ficando menos atento, menos interessado com o nosso time, a nossa história, do que... Não fica no Pay Per View assistindo. Talvez, talvez, pode ser, pode ser. Até porque, com os dados estatísticos, quase mais de dois terços da população Santista tem acesso. Tem acesso, exatamente. A esses canais de televisão. Vereador, já estamos aproximando o final do programa. A minha pergunta, evidentemente, é que tem 100 pontos. O senhor falou bastante de turismo. O senhor acha que turismo é uma das vocações naturais da cidade, que precisaria exatamente de uma hora de investimentos, do ponto de vista do orçamento, etc. Então, se o prefeito Paulo Alexandre Barbosa o convidasse para, por exemplo, ser secretário de turismo, o senhor aceita aí? Não. Não, eu não tenho essa vontade de ser secretário, não. Eu gosto de estar na rua, eu gosto de estar... Falei turismo, como poderia falar outra parte. Sim, qualquer outra, qualquer outra. Não, mas não. Já você tocou no assunto. Não. Primeiro, eu tenho que honrar esses quase 25 mil votos, com muito trabalho, muita dedicação. E eu acho que, numa pasta específica, eu estaria muito limitado dentro desse único assunto. E, como eu disse, eu gosto de estar nas ruas, estar próximo à população, resolvendo os problemas. Eu não tenho horário para ser vereador. Esse final de semana mesmo, sexta-feira passada, duas horas da manhã, eu estava no PS Central da zona noroeste. Houve uma chuva forte e ocorreram alguns problemas de alagamento ali na recepção e na maternidade, no PS infantil. E eu fui até lá verificar se alguns equipamentos haviam sido danificados, isso na sexta-feira de madrugada. Então, eu acho que, como secretário, eu estaria preso, vamos dizer assim, atrás de uma mesa e não faz o meu perfil. Ah, certo. Vereador, olha, boa sorte para o senhor, um bom mandato. Obrigado, Chico. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Foi um prazer enorme, adorei essa entrevista. Ótimo. Obrigado. Este foi o vereador professor Keny Mendes, do PSDB, vereador reeleito à Câmara Municipal de Santos, e vereador que conquistou a maior votação da história política do Legislativo Santista, com cerca de 25 mil votos. Eu queria agradecer muito a presença do vereador Keny, agradecer muito a atenção, a audiência dos nossos amigos internautas e convidados para a próxima edição do Jornal da Manhã. Muito obrigado e até lá.